MANTENDO NOSSA VIDA CONSAGRADA AO SENHOR Pois não temamos na marcha para os céus A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus Na fé fortalecidos e vestidos de poder Seremos pelo Mestre que nos dá o Seu saber Avante e esforcemos-nos em obras divinas O prêmio é vida eterna nas moradas celestias Amados não temamos na marcha para os céus A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus Lembremos-nos de todos os conselhos que nos deu Jesus, o verdadeiro que a glória prometeu Avante com o propósito em nosso coração E sempre a Deus servir e assim chegar à perfeição Amados não temamos na marcha para os céus A Cristo obedeçamos, pois nos leva para Deus Amados não temamos na marcha para os céus Amados não temamos na marcha para os céus Amados não temamos na marcha para os céus